Olá pessoal, esse é o nosso Minuto Brazuca. Hoje vamos falar sobre respiração. Respiração é muito importante para a gente, os metais. O que nós fazemos sobre respiração? Hoje eu vou dar um pequeno exemplo do que é bom de exercício de respiração. Vamos fazer um teaser de 4 tempos e solta 4 tempos. Vou usar a nossa mão como se fosse o nosso local. 3 Com isso, você pode variar todos os tempos. 3 tempos, 4, 5, 6. E assim você pode fazer um pequeno exercício no seu dia a dia. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.